Doutora, você já falou quanto que é indicado colocar o implante, já mostrou passo a passo de como que é feita a cirurgia do implante, mostrou depois como que é feito o passo a passo da coroa sobre o implante, mas não falou como que é o pós-operatório, e aí, depois que eu coloco o implante? É muito dolorido? Quantos dias eu tenho que ficar afastado do trabalho? Bom, então vamos lá falar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Ler aqui em Brasília, e hoje vamos falar sobre o pós-operatório da cirurgia de implante. Gente, então cá estou eu aqui de volta em Brasília, depois daquela viagem inacreditável para o Japão. Eu indico muito para todo mundo que puder conhecer, pelo menos em algum lugar fora do Brasil, vá ao Japão. Lá é inacreditável. E eu não esqueci de vocês lá, eu comprei algumas coisinhas para sortear entre os seguidores aqui do canal, tá? Hoje eu vou sortear essa escova de dente aqui, ó, japonesa, super legal, ela tem cerdas ultra finas, tá? Cabeça arredondada, pequena, cerdas retas, é bem do jeitinho que a gente indica, tá? Uma escova excelente, eu trouxe para mim, inclusive. Tá? Então eu vou sortear para vocês nesse vídeo, para participar tem que seguir o canal, colocar aqui nos comentários, eu quero, tá? Tem uma maquininha digital aí que vai escolher entre essas pessoas, mas tem que ser seguidor do canal e colocar aqui nos comentários, tá legal? O sorteio vai ser daqui a três semanas, então vocês têm três semanas para colocar aqui, tá bom? Bom, mas vamos lá falar sobre, então, o pós-operatório do implante dentário. Gente, o pós-operatório, ele vai depender um pouco também de quantos implantes você fez, se foi a extração junto com a colocação do implante ou não, você já não tinha o dente e só instalou o implante, se foi um, se foi oito implantes ou seis implantes em cima para fazer o que a gente chama de protocolo superior, que é o próximo vídeo que eu vou falar com vocês. Então, isso vai variar muito, tá? Mas eu vou falar como que seria o pós-operatório na média de um a três implantes, para vocês terem uma ideia, que de um a três implantes não faz tanta diferença, então é o mesmo pós-operatório, tá bom? Bom, quantos dias já testados? Um pergunta para mim, quanto tempo eu tenho que ficar afastado do trabalho? Gente, não é uma cirurgia muito traumática, pelo contrário. Normalmente, se você vai fazer só o implante, já fez a extração, não vai fazer encheito nem nada, só o implante mesmo, nem inchado não fica, tá? O rosto não fica inchado, não fica inchado. A colocação só do pino, só do parafuso no osso, é uma cirurgia muito simples, muito tranquila, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores. Então, o rosto não fica inchado, tá? Não tenha uma dor muito forte. Não, você não precisa ficar afastado de todas as suas atividades por um longo período. Então, quando a gente coloca de um a três implantes, a média de atestado, tá? De repouso que a gente pede de afastamento das atividades, é de três a quatro dias. Isso também vai variar, depende de qual é o seu trabalho. Se no seu trabalho você pega muito peso, você tem que falar muito, se trabalha embaixo do sol. Então, isso tudo varia também com o trabalho da pessoa. Mas, em média, três a quatro dias de um a três implantes, tá? Ah, e se eu for colocar implante na boca toda? Aí seria uma semaninha, às vezes até dez dias já testado, tá bom? Mas vamos lá, seguindo. Então, você tem que ficar em repouso, sem fazer atividade física, quatro dias. Por quê? A atividade física, ela vai acelerar um pouquinho o seu batimento cardíaco. Com isso, acelera a circulação de sangue no corpo. Já viu quando a pessoa tá molhando, às vezes, com o rosto vermelho? É porque foi muito sangue pra ali. E você acabou de fazer uma cirurgia, a gente não quer que vá muito sangue pra aquela região, senão corre o risco de ter uma morragia, e aí corre o risco de ter um inchaço naquela região. Então, quatro dias sem fazer atividade física, tá? A gente também orienta as pessoas a passar pelo menos uns dois diazinhos, evitando de abaixar a cabeça, pra não ir o sangue pra cabeça. Quando a gente abaixa a cabeça, aquele sangue vai pra cabeça. E aí é a mesma coisa, risco de hemorragia e risco de inchar, tá? Então, nos primeiros dias, quando você for dormir, é interessante que você coloque dois travesseiros, pra cabeça ficar um pouquinho mais alta que o corpo, tá? O que mais? Bom, é importante no dia da cirurgia evitar cuspir, tá? Isso em qualquer cirurgia odontológica. A doutora mais sangra. É um pouquinho de sangue num monte de saliva, e parece que tem muito sangue, mas é muito pouco que sangra. Porque quando a gente faz o cortezinho ali na gengiva, e a gente dá o pontinho, a gente volta aquilo pro lugar. Então, não fica ali brotando o sangue, saindo muito sangue. Mas, claro, fez uma cirurgia, sangra um pouquinho sim, tá? Ali, qual é o normal de sangramento? Uns dois, três dias é normal que saia sangue. Ah, passou cinco dias, tá sangrando muito. Aí não tá normal, é bom que você procure o implanto odontista, o cirurgião que fez os implantes, tá? Mas por que que não é legal ficar cuspindo? Porque quando a gente cospe, sai o coágulo que formou ali naquela região, e volta a sangrar, tá? Então, fica um ciclo vicioso. Formou o coágulo, você cuspiu, voltou a sangrar. Formou o coágulo, você cuspiu, voltou a sangrar. Não vai parar de sangrar nunca desse jeito. Então, pode engolindo, não tem problema. É sangue seu. Ai, que nojo, gente. É seu sangue, não tem problema nenhum, tá? Pode engolir, toma uma água, um suco, alguma coisa junto pra tirar o gosto, se você não gostar. Mas o ideal é que você não cuspa nesses dois primeiros dias também, tá? O que mais? É bom também evitar tomar líquido por canudo. Pelo mesmo princípio, quando a gente vai chupar alguma coisa, né, isso faz uma pressão negativa ali na boca e também vai remover o coágulo, tá? Então, não pode tomar nada por canudinho fazendo essa pressão. Ah, eu quero tomar uma sopa, quero tomar alguma coisa. Ah, copo, colher, normal, tá? Sem canudinho, por favor. Bom, agora uma coisa que é meio óbvia, mas que eu tenho que falar, porque tem gente que faz. Gente, não vai mexer onde fez a cirurgia. Nem ficar puxando o lábio, ficar puxando a bochecha pra ver os pontos. Porque isso pode acabar rompendo os pontos, tá? Você não tem que ficar vendo como que tá. Ah, eu quero ver se tá sequinho, não sei o que. Você não tem que ficar vendo. Se tiver algum problema, você vai sentir os sintomas. E aí, você vai procurar o seu dentista. É ele que tem que avaliar, tá bom? Outra coisa que às vezes o pessoal faz é abrir a boca, tirar a foto, mandar no WhatsApp pra gente. Doutor, isso tá normal? Gente, não dá pra ver, tá? Tem que ir no consultório pra gente ver com a luz. Já viu a luz do dentista? Aquela luz, assim, de foco na sua boca? A gente precisa ver ela lá no fundo da boca, tá? Então, mandar a foto, ficar puxando o lábio, ficar cutucando, isso não deve ser feito, tá? Pra você não correr o risco até de perder o seu implante, tá bom? O que mais? Quando você faz a cirurgia do implante, você tem uma anestesia ali local. E às vezes pode ser que sua bochecha, seu lábio, sua língua, tudo isso fique dormente por conta da anestesia. Então, logo após a cirurgia, nas primeiras horas, o ideal é que você não se alimente e evite um pouco de falar pra não morder sem querer aquela região que tá anestesiada. Outra coisa que as pessoas às vezes fazem, que eu falo pra todo mundo tomar cuidado, é não ficar vendo se a anestesia tá passando assim, ó. Tá? Você vai ficar mordendo, você não sabe a força que você morde, acaba se machucando, tá bom? Então, evite. Não é pra ficar falando, nem comendo, se alimentando. Logo depois, enquanto tiver com esse efeito da anestesia, pra não acabar mastigando o seu lábio, a sua língua, a sua bochecha sem querer, tá? E depois vai doer, você vai lembrar disso. Bom, escovação. Como que tem que ser escovação? Gente, a higiene é normal. Pode escovar, doutora. Deve, pelo amor de Deus, tá? Deve escovar. Porque senão, se você não escovar, vai só estimular a ficar resto de alimento ali. Isso vai infeccionar, tá? Então, pode e deve escovar. Ah, eu vou escovar os pontos? Não. Nos pontos, não. Você vai escovar os dentes. A escova, né? Escova não é pra escovar dente? Não, não é escova de dente? Não é escova de gengiva. É escova de dente. Então, na gengiva, onde tem um ponto, você não vai escovar. Tá? Agora, nos outros dentes, pode e deve escovar. Onde for pertinho de onde fez a cirurgia, vai devagarzinho com a escova. Mas, escova, vai se sangrar. Se sangrar, sangrão, não tem problema nenhum, tá? É muito melhor que sangre fique limpo do que não sangre fique imundo e infeccione. Tá bom? Provavelmente, seu dentista vai te passar um bochecho também pra você fazer. Que é um bochecho com periogarde, normalmente. É um produto que a gente usa muito, que o nome comercial é periogarde, tá? Mas, a substância química que a gente passa é a clorexidina. Ele é um antisséptico muito bom. Aliás, é o melhor do mercado, mas não é indicado pra você usar por longos períodos, todos os dias, porque acaba machando os dentes se você usar por muito tempo. Então, a gente indica mais pro pós-operatório mesmo. Ele consegue realmente inibir as bactérias, diminuir bastante a quantidade de bactérias na boca naquele período de pós-operatório. Então, o bochecho com periogarde ou outro produto que seu dentista vai passar, o ideal é que você comece a fazer no dia seguinte da cirurgia. Não vá fazer nenhum bochecho no dia da cirurgia pra não remover aquele coágulo que tá se formando ali, tá bom? Então, os bochechos podem começar a partir do segundo dia. A higiene com a escovação, já logo no primeiro dia você já pode escovar, já pode fazer, tá? E a alimentação, doutora, como que é? Bom, a alimentação, ela tem que ser mais pastosa ali por uma semana, até você remover os pontos. Porque coisa dura vai bater e vai machucar, não é verdade? Então, pizza, pão francês que tem aquela casca, tá? Castanhas, torresmo, coisas mais durinhas, uma maçã, algumas verduras cruas, tá? Ah, é, por exemplo, vai comer cenoura crua, cortadinho em rodelas, isso é duro, isso você realmente tem que mastigar. Se bater ali, vai machucar. Então, eu normalmente passo pros meus pacientes comerem arroz, feijão, macarrão, uma carne moída, uma lasanha, um purê de batata, tá? Um peixe cozidinho, um frango desfiado, tudo isso é molinho, a gente só amassa com os dentes, a gente não tem que realmente triturar, mastigar, tá? Então, isso você pode comer. Mas, mas, por dois dias a comida tem que estar fria ou gelada. Não pode estar morna, muito menos quente, tá? Porque o frio gelado contrai os vasos e ajuda a não ter o sangramento. Se for uma comida quente, vai estimular o sangramento ali, tá? Então, por dois dias comida fria ou gelada, mas pastosinha por sete dias. O gelo, gente, qualquer cirurgia que vocês vão fazer na boca, o segredo é gelo. Coloquem bastante gelo, por fora do rosto mesmo. Então, você colocou o implante aqui, vai colocar uma bolsinha de gelo, tá? O gelo não adianta só encostar na pele, você tem que fazer uma leve pressão pra que ele geladinho penetra lá nos tecidos, onde fez a cirurgia, tá? Vai fazer essa compressa de gelo nas primeiras 48 horas. Então, também são dois dias de gelo. Então, comida fria e gelo, dois dias, tá? Quanto mais compressa de gelo você fizer, melhor. Sempre lembrando de passar hidratante na pele, envolver aquele gelo com algum pano, alguma coisa, pra não queimar a sua pele, tá bom? Então, quanto mais você fizer, melhor. Pra dor, pra inchaço, pra sangramento. Então, dois dias, gelo, comida fria. A partir do terceiro dia, parou o gelo, não adianta mais fazer o gelo. Aí você vai começar a fazer compressa de água morna e bochecho com água morna, se tiver inchado pra desinchar, tá bom? Às vezes ajuda também a aliviar a tensão muscular, se você tiver ficado muito tenso, estressado, ansioso com todo esse processo. A compressa de água morna alivia essa tensão muscular, te dá um pouquinho de conforto, tá? E aí também já pode comer comida morna, comida quente, mas ainda pastosinha pra não machucar. Beleza? Bom, evite de tomar remédio sem falar com o seu dentista. Tome só aqueles remédios que ele prescreveu. Eu normalmente, quando é cirurgia de implante, a gente passa antibiótico, anti-inflamatório e remédio pra dor, fora o bochecho que você vai usar. Então, use de acordo com a receita, tá? Não vai se automedicar, por favor. Ah, mas o meu primo, meu vizinho, minha tia, minha avó, falou que tem um bochecho cicatrizante. Excelente! Não, não vai fazer nada fora da prescrição do seu dentista, tá? Ele já fez isso milhões de vezes antes de fazer com você. Ele sabe o que que dá certo e o que que dá errado, tá bom? Então, segue só o que ele te passou, por favor. Se você já toma algum remédio de uso contínuo, rotineiro, e o seu médico, o seu dentista liberou que você usasse, você vai continuar usando sem problema nenhum. Tá? Normalmente, quem usa remédio pra pressão, quem usa remédio pra tireoide, quem usa remédio pra diabetes, quem usa remédio pra colesterol, normalmente você pode continuar tomando esses remédios normalmente. O que a gente não indica de tomar são os anticoagulantes que algumas pessoas que têm pressão alta têm que tomar, como o Aécio, o Marevã. Isso você tem que parar de tomar, inclusive, antes da cirurgia. Daí, conversa com o seu dentista direitinho, tá bom? Bom, eu já falei, mas com uma semana, normalmente, é o tempo que a gente tira os pontos. Tem alguns pontos que não precisam ser tirados, que eles reabsorvem e caem sozinhos. E tem outros que precisam de ser tirados. E a imédia aí de 7 a 10 dias é quando o dentista vai tirar, que vai ser o seu retorno com ele, tá? O que que é normal e até esperado dessa cirurgia? Um sangramento leve nos primeiros dias. Se você achar que tá muito, você pode fazer um bolinho de gase, colocar lá atrás e morder, tá? Isso faz uma pressão no lugar e ajuda a parar o sangramento. Mas só se tiver muito. Se não tiver muito, não precisa, porque pode acabar te machucando, tá? O que que é outra coisa normal que pode acontecer, mas que, como eu falei no início do vídeo, normalmente não acontece? Um inchaço. Se inchar, é normal, gente. Uma cirurgia tem um inchaço. É um processo inflamatório, né? Mas, normalmente, não incha tanto na cirurgia de implante, principalmente se for implante unitário, não fez extração junto, nem nada, você não vai ter problema com inchaço. Mas, se inchar, também é normal. Não precisa se preocupar. O que que não é normal? Você ter febre, sai pus, sentiu um gosto muito forte, muito ruim, gosto de podre na boca, tá? Dor muito intensa. Isso não é normal. Então, você vai entrar em contato com o seu dentista, que fez a cirurgia, porque ele que sabe como que foi o procedimento, se a cirurgia foi traumática, se não foi, quais os remédios que ele te passou, tá? Então, o ideal é que você procure o seu dentista, aquele que fez o seu procedimento, pra que ele te oriente, pra que ele te avalie, tá bom? Bom, gente, é isso que eu tinha pra falar com vocês. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. Se não tiver tirado, coloca aqui nos comentários, tá? Que vai ser um prazer responder. Demora um pouquinho, porque a vida aqui é muito corrida no consultório, mas eu vou respondendo assim que der, eu respondo todo mundo, tá bom? Não esquece, se você quiser ganhar, essa escova de dente Sensa, tá? Ela é muito, muito boa mesmo. Tem a serra ultra fina. Ela é muito, muito boa. Coloca aqui, tem que seguir o canal, colocar aqui nos comentários. Eu quero que daqui a três semanas vai ter o sorteio, tá bom? E entra também no site da clínica pra você conhecer. É www.clinicaleri.com.br, tá? Lá você vai conhecer todas as especialidades que tem aqui na clínica. Se você quiser vir, vai ser um prazer te atender, tá bom? Segue também nas redes sociais. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, o meu Facebook e o meu Instagram pessoal, tá? Que eu tô vendo que é mais fácil. Se as pessoas às vezes querem tirar dúvida, é mais fácil entrar em contato direto comigo, tá bom? Também assim que puder eu respondo. Bom, foi um prazer. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.